E o maridão, ó Dá um beijo então, porque vai que, né Não, não é, vai que acaba a bateria Aí, ó, é dali ver sua alegria Aí, amor, é nóis Vamos ver se vai ser aprovado agora Aí, ó, os quatro juntos já que tá aí, ó Dá certinho, ó Família ali daí, sejam bem-vindos aí, galera E o Gonçalves, corajosa E aí, são os ajuizados Vamos ver se vai ser aprovada lá fora Vamos ver o treinamento dela Bora lá, hein Bora lá, hein Bora lá, gente, vamos ficar os cálculos Bora lá, gente Bora lá, gente Vamos lá, gente É isso aí! Eu estou escolhendo, eu estou livre Eu estou vivendo para a vida Eu estou livre agora, para sempre Você me pegou, me pegou, me pegou Você me pegou, me pegou, me pegou Você me pegou, me pegou Parabéns galera, feliz aniversário, parabéns pelo salto Espero ver vocês mais vezes aí Valeu Inecessível Deixa mensagem aí para a família, para os amigos Amor, te amo, obrigado pelo presente Mãe, te amo, família Agora a próxima vez vocês vêm saltar também É nóis, queda livre Lindo Lindo Tchau Tchau Tchau